O gigantão aí foi colocado para dar boas-vindas aos clientes do restaurante que fica no Jardim Goiás, em Goiânia. Mas virou uma espécie de ponto turístico, principalmente para as crianças. Eu achei legal, chamou muito a minha atenção. Um dia eu estava passando com o meu pai aqui na rua e ele falou que quando ainda estava em construção que parecia um transforma. Aí eu não sabia o que era transforma e quando ele foi me mostrar, eram aqueles carrinhos que se transformam em robô. E eles fizeram um gigante que a gente passa por baixo. O gerente do restaurante conta que o dono sempre foi fã dos filmes de ficção científica, com personagens assim. Mas a releitura gigante do robô foi também uma estratégia de marketing. Tem gente de fora? Muita gente, inclusive várias pessoas, regiões do estado aqui, Rio Verde, Anapes, que vem para cá também para conhecer, Jaraguá. Teve gente que chegou aqui no mesmo dia e voltou só para ver. O grandalhão foi montado com lata e muitas peças de carros. O artista responsável pela construção é o Fernando 2F. Ele foi justamente de peças reutilizadas, tanto quanto carros abandonados, que vai parar em ferro velho, lata velha, pedaços de geladeira, armários e por aí vai. Foram gastos dois meses e meio para construir o robô gigante. Sete pessoas, além do artista, trabalharam, entre serralheiros e também auxiliares. Ele foi montado todo deitado e aí deu um trabalhão para que ele viesse até aqui ao restaurante. Foi preciso tirar braços e pernas, mas o resultado final surpreendeu. Uma arte de oito metros de pé e bem firme. Esse foi um dos trabalhos mais desafiadores para a 2F. Eu trabalhei já com a produção de um prédio aqui em Goiânia, do Empena, grande, acho que foi 30 metros de altura. Mas nada se compara com esse, pela plataforma de cortar ferro, mexer com solda. É um pouco mais difícil por questão do perigo em si dos materiais. O robô chama a atenção para fotos e para uma nova visão da arte, com sustentabilidade. Ficou muito perfeito, muito real do que a gente vê no filme. E ainda usando esses materiais recicláveis, uma forma de tirar sujeira, lixo, sucata da rua, do meio ambiente. Então, com certeza, isso valoriza ainda mais essa obra.